As câmeras de segurança ajudaram a polícia a desvendar um crime que quase terminou em morte em Itaperçu, região de Curitiba. Um grupo de amigos conversa em frente a uma casa noturna. Uma mulher aparece caminhando, aparentemente embriagada, e vai em direção aos homens. Depois de trocar algumas palavras, ela tira o boné de um deles. O homem é o Wellington Matheus da Luz, de 20 anos, conhecido como Lagartinho. Ele pede o boné, mas ela não devolve e vai embora. As câmeras já não registram mais os passos da mulher, mas de acordo com a investigação, ela foi seguida por Wellington e agredida com socos e chutes, e foi asfixiada. O homem só teria parado porque achou que ela tinha morrido. O crime aconteceu em março, e o Wellington foi preso ontem. E uma câmera de segurança flagrou um assalto a uma loja de cosméticos em Ponta Grossa. O bandido disse que estava armado e fugiu levando o dinheiro. Ninguém ficou ferido.